Eu vou trocar um negócio de carto de Jenkins e já começou, não vou trocar um negócio nada. O Kate, fica aqui no meio. Qualquer coisa você fala, você pensa, você consegue ver direitinho. Ah, tá. Tem bala de presente. Aqui, mais ou menos? Aqui, ó. E aí, se um Loi e Mikael entrarem, e o Berg entrar, o Berg não quer falar sequência, eu só falo. Tô dentro. O que eu faço? Vênus, direita, plataforma. Vênus, direita, plataforma. Plataforma, direita, esquerda. Plataforma, direita, esquerda. Plataforma, direita, esquerda. Esquerda. Meio. Vênus. Esquerda. Meio. Vênus. 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 Dano. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. De novo saiu virado, mano. Esse jogo tá me tirando, não é possível. Acabou o posto. O que é isso? Ai, porra. Caralho, suplicante aqui, mano. Caralho, suplicante só atrás do portal, mano. Tem uma vidla lá atrás ainda. Não tô. Não tô. Caralho, não tô nada junto. Fala isso agora. Não me caiu uma munição. Não caiu especial, não caiu pesado, não caiu cara nenhum. Fora. Marte. Esquerda, Marte, Vênus. Esquerda, Marte, Vênus. Esquerda, plataforma, direita. Esquerda, plataforma, direita. Marte, Vênus, plataforma. Marte, Vênus, plataforma. Não, meu deus. Ai, porra. Eu vou cair. Quem é o seguinte? Não sei. Não tá comigo. Nossa. Nossa senhora não tô sem balas de nada. 5, 4, 3, 2, eu vou pôr um posto, tá? Assim que acabar. Beleza. Essas facas não tá muito certo não, né? Tem muito suplicante lá direito, muito suplicante. Tem que pegar a granada do meu leão que tá estourando. Eita porra, o Rami caiu e foi lá dar soco no suplicante. Cadê uma trovoada de um lado. Eita pau! Eu vejo só a fumacinha no suplicante. Olha, você dá um soco nele e carregado ele não... Não, eu derreti ele e confusei de fazer. Pode ser. Pode ser, né? Talvez tenha sido isso. Talvez alguém tenha salvo você. Ou é todo mundo correndo e fio indiana lá de cá que dá pra ser um suplicante. Ai, o Dan. Vênus. Marte. Direita... pera aí. Eu peguei na hora. Direita, Marte, esquerda. Direita, Marte, esquerda. Lu, isso é outro aqui. Não acabei de abrir. Porém, você combi bem o que? Vênus, plataforma, esquerda. Vênus, plataforma, esquerda. Dessa vez de gravar.. Vênus... plataforma, esquerda Tem Sapermonho, tiva. direita, venas, norte pode ir pro meio, gente quem tiver com a relíquia pode dropar eu vou ficar cega foi, foi, foi não, tá com eu peguei 3, 2, 1 mata, 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 mata de primeira, hein